Fala galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um teste aqui para vocês Deixa eu abrir a caixota aqui, é um teste pessoal de memória RAM Bom, aberto a caixinha, eu vou fazer um teste de memória RAM galera, no computador de 4ª geração DDR3 No computador de 4ª geração, 5ª geração galera é a mesma coisa tá, ele muda das gerações em diante 4ª geração e 5ª geração é o chipset H81, socket 1150, beleza? Então independente, se falar 5ª geração ou 4ª geração é a mesma cosita Dentro da caixinha vem um papel, mencionando certeza que se não funcionar para entrar em contato, para não abrir reclamação Eu comprei no mercado livre, veio com nota fiscal e tudo, elas vieram enroladas aqui no prástico bolha O computador que eu vou fazer o teste é o computador de 4ª geração, chipset H81, lembrando, socket 1150, memórias DDR3 Eu comprei essas memórias aqui no mercado livre, eu paguei 189 nessas memórias, 2 pentes de memória de 8GB de 1600MHz Se não me engano saiu 88, cada memória acho que é isso galera, mas é nessa base aqui mesmo Como vocês podem ver, lacradinhas da marca HyperX com dissipador na cor azul Eu tinha mostrado na vez passada pessoal, os pentes de memória na cor branco, só que não era envio pelo mercado envios Então eu optei essas aqui que estavam mais baratas Joinha? Novamente falando sobre o teste, eu vou comparar Qual é a diferença de um computador com um Core i5-4460, uma placa de vídeo GTX 760 Overclock SSD NVMM.2 de 1TB, 8GB de memória para um computador com as mesmas configurações, só que com 16GB de memória Será que vai dar muita diferença? Será que o computador vai ficar mais rápido galera? Eu tenho a minha opinião galera, tá? Não vou contar aqui para vocês, beleza? Vamos lá montar essas memórias antes e fazer o teste, ok? As memórias elas vieram lacradas Tem que remover o lacre aqui A gente está removendo as memórias de dentro, beleza? Agora eu vou tirar esses pentes aqui de 4GB cada um Que é da Kingston, modelo Slim Vamos colocar as outras Talvez esses memórias Talvez esses memórias tenham uma performance maior galera Devido que ele possui um dissipador de calor Então quer dizer que ele esfria mais, né? Memórias montadas Agora vamos ligar o PC Depois que você ligar o seu computador Você vai ter que digitar no menu iniciar Na barra de pesquisas MS config Depois que ele abriu o MS config Você vai vir aqui em inicialização do sistema Inicialização do sistema Vai estar marcado o seu sistema operativo principal Você vai clicar em opções avançadas Que é aqui Aqui provavelmente vai estar marcado o seu processador Eu sempre recomendo você marcar todos os núcleos do processador Para que o computador utilize todos os núcleos para iniciar o sistema E aqui vai estar marcado ou desmarcado a memória máxima do sistema No meu caso é que ele está zero Porque ele está marcado o das outras memórias RAM Eu vou desmarcar essa caixa de diálogo Vou marcar novamente E vocês vão ver que aqui já aparece 16384 Que é memória de 16GB Eu vou clicar em ok Vou clicar em aplicar E em ok de novo E pedir para reiniciar o sistema Eu preciso fazer isso Para que o Windows reconheça toda a memória Ou utilize toda a memória no sistema Para que ela apareça totalmente lá como usável Lembrando que as vezes ele pode aparecer menos do que 16 Por exemplo 14, 15, 13, 10 Porque ele pega essa parte dessa memória E coloca para outras funções Como por exemplo memória de vídeo No meu caso como tem placa de vídeo externa Não sei aonde que ele vai Se ele vai roubar alguma coisa Se ele vai me entregar os 16 ou menos O que ele vai fazer com essa memória Se ele vai utilizar para o processador Eu vou dar um ok aqui Reiniciar e volto com o teste do Passmark Nós vamos fazer o teste das memórias RAM Utilizando o aplicativo chamado Performance Test 9.0 Evolution Version Que é um aplicativo da Passmark Nós vamos fazer o teste das memórias Vocês vão ver uma representação 3D da placa Nós vamos clicar em memória RAM Vocês vão ver que eu tenho um pente de 4 GB De 1600 MHz Vocês vão ver que ele está 1 barra 2 Porque são dois pentes de memória Parecidos trabalhando em dual channel O que eu posso utilizar aqui É 7652 Ok? É total fiscal memória Que é o total completo Que é 8 GB Eu vou voltar aqui galera Eu vou vir agora nesse quadradinho Em verde escrito memória e marque Vou dar um clique nele E vou clicar em RAM Que é para ele iniciar a tarefa Para ele fazer o teste Lembrando que eu vou fazer só o teste da memória RAM Por enquanto galera Só para a gente ver se dá diferença Aqui no velocímetro ele tem uma linha pontilhada Onde é o 50% do score Então chegou aqui a 50% Vamos clicar em RAM Para que o aplicativo execute o teste Beleza? O teste já foi concluído Marque na cabeça de vocês Então que ele deu 2130 Já é uma configuração boa para memória RAM Vocês viram que ele passou dos 50% Ele deu 65% aqui Então quer dizer que 8 GB de memória Já está muito bom galera Na minha experiência Até vou soltar o spoiler aqui Eu não vejo muita diferença de 8 para 16 Mesmo 16 dando nos testes muito mais Talvez em algum aplicativo Algum jogo que requeira mais de 8 GB Mas geralmente o sistema usa 4 E deixa 4 ali Alocadinho ali Para ser utilizado quando for preciso Geralmente o sistema usa 4 E deixa 4 ocioso aí Para quando for necessário Estar utilizando Daí ele usa os 4 Ah e ele não usa apenas um pente Ele pega 2 de cada pente Por isso que é utilizado em dual channel Tem que ser memórias idênticas Se você coloca memórias diferentes ali Uma de 1363 Outra de 1600 Ele vai jogar a frequência para baixo Ou uma memória de 8 GB Outra de 4 GB Ele vai fazer a memória de 8 GB Ficar em 4 GB Não vai utilizar os 8 Vai utilizar os 4 Ele vai virar 8 do mesmo jeito Entendeu galera É bem chato Coisa de memória RAM pessoal Dá diferença pelo menos assim galera Na minha experiência No quarto e quinta geração Pente de 4 GB para 8 Daí dá uma diferença pessoal Realmente o computador fica bem ruim Com 4 GB Já se ele tiver 8 Fica bom É lógico que fica inferior a 16 Mas assim Você não vai sentir aquela diferença Beleza Agora eu vou fazer o teste Do Passmark completo A gente vai ver o resultado dele completo Depois só o teste de memória RAM Dos 16 GB E o teste do Passmark completo Com os 16 GB Para a gente tirar essa Essa dúvida aí Beleza Então Mark 2130 Apenas a memória RAM Beleza Vou fazer os testes galera E logo eu retorno O Passmark já deu o resultado total De todos os componentes Do meu computador Da configuração completa O resultado foi 3562 Com percentual de 69% Ele passou da metade galera Então esse computador Ele está acima dos 50% Agora vamos montar as memórias RAM HyperX E vamos fazer o teste Com 16 GB Lembrando que as vezes No desktop Não dê muito resultado final Assim para você estar mexendo Por que eu falo isso Porque as vezes Não dá muita diferença Assim No uso prático Tá bem Por que eu falo isso galera Porque as vezes Não dá diferença No uso prático Mesmo assim Na interação humano e máquina Talvez só se for jogar Algum jogo que requeira Vamos dizer mais do que 8 GB Mesma coisa Quando troquei o processador Core i5 pelo i7 Não deu muita diferença Achei que o i7 Ficou pior ainda Bom Mas vamos lá então galera Agora Montar as novas memórias RAM Agora vamos fazer o teste Depois que eu coloquei os pentes De 8 GB cada Em Dual Channel Lembrando Marca HyperX De 1600 MHz E D-Ray 3 Agora eu vou clicar Aqui no pente de memória Aqui onde ele aparece Em 3D Como vocês podem ver Em um slot 8192 MB 16 MHZ 1.6 GHz Ele está 1 barra 2 Porque é 1 pente De 2 Total Fisical memória Que é total De memória física 15.844 Bora lá então Pessoal Agora para fazer o teste Vamos clicar no quadradinho Verde Onde está escrito Memória Mark Vamos dar um RAM aqui Para ele Fazer o teste Beleza Clicar em sim E vamos ver Se deu muita diferença Teste concluído Como nós podemos ver Ele já chegou no verdinho Vamos ver a comparação Aqui Agora deu 2430 E anteriormente A gente tinha dado 2130 É uma diferença De 300 Só Só de 300 Para mais 8 GB Galera Isso varia Da placa De periféricos Em geral Porque no outro Computador Placa MSI Ele deu um resultado melhor Mas isso vai depender Bastante Como eu falei Do conjunto da obra Ok Do conjunto todo Ele passou Chegou no verdinho Quer dizer que já está Numa qualificação boa Agora eu vou fazer o teste Do computador completo Placa de vídeo Memória RAM Processador 3D Hard disk SSD Vamos fazer o teste Para ver se vai dar Muita diferença Lá no final Porque a memória RAM Vai ajudar Todos esses outros Periféricos A ter uma performance Maior Bora lá Então galera Ver o resultado Que deu Retornando com o teste O Passmark Completo Que é de todos Os periféricos Forçador Memória RAM Placa gráfica Nós podemos ver Galera Que deu uma diferença Bem pequena Tinha dado 3.562 Agora deu 3.675 Como vocês viram E eu já falei Sobre a minha experiência Não dá muita diferença De memória De 8 Para 16 A diferença A diferença é Apenas de 8 Mas talvez Em alguns jogos Que requerem Mais do que 8 Por exemplo 10, 12 Gigas Isso vai Fazer diferença Mas no dia a dia Coisas corriqueiras Edição de De pequenos vídeos É lógico Se você for utilizar O Filmora Eu recomendo você Colocar Quanto mais memória Melhor Porque a renderização Ela utiliza O computador todo Processador Placa gráfica Memória RAM Disco rígido Então é bom Você Você tem um computador Bom para edição Esse daqui Por exemplo Demora em torno De no máximo 3 minutos Para editar um vídeo Sim Então Tá louco de bom A diferença Nesse Passmark Que completo Foi de 113 pontos Foi uma diferença Bem baixa Sim Apenas 113 pontos Para você Que inseriu Mais 8 gigas De memória É bom É porque Você vai ficar Com 16 gigas De memória Se você colocar 72 Um paint De 16 E outro de 16 Em dual channel Eu acho que Também não mudaria Muito No final das contas Você receberia Uma pontuação Grande em memória Mas o Passmark Completo Não Aqui para melhorar Tem que colocar Um processador melhor E uma placa de vídeo Melhor Para a gente Obter resultados bons Porque o SSD E a memória Já estão bons Então o processador E a memória É o processador E a placa de vídeo Que está segurando O PC No momento É um teste Aqui galera Que eu trouxe Para vocês Verem se dá Diferença ou não Talvez como valei Alguns jogos pesados Que requerem mais memória De diferença No dia a dia Corriqueiramente Abrindo Programas Executando música Alguns editores fracos Office Entre outros Não vai dar Aquela diferença Então Realmente Não recomendo Você empatar nisso É um teste Que eu trouxe Para vocês Se você gostou Desse vídeo Se inscreva no canal Ative a notificação Para estar recebendo Vídeos novos Compartilhe o vídeo Para estar ajudando O canal a crescer Não esqueça Deixar aquele fantástico Like Até mais galera BR Tchau Tchau